Boa noite pessoal, tudo bom? Vou mostrar Vou mostrar pra vocês As coisinhas que chegou da Bahia Esse aqui é um machucado na minha unha Machuquei a unha Dei uma marritada no dedo Olha, esse aqui Pra quem não conhece É imbu É imbu ou então umbu Eu chamo de imbu Vou mostrar aqui de perto E aqui é pra Verônica fazer uma imbuzada amanhã Já lavou O imbu da Bahia Do pé do imbuzeiro Outra coisa É isso aqui É as Tapioca Tapioca não, é beiju Né, não É beiju, né Beiju da Bahia Crocante, ó Ó Outra coisa que eu vou mostrar aqui Tá acabando já Tá acabando Olha Doce de leite É o doce de leite Só tem esse Verônica já comeu quase tudo É o doce de leite Uma delícia Tinha outra coisa aqui Só que a Verônica já comeu tudo Que era a seriguela Olha a outra coisa Aquele Que meu sogro trouxe Tem mais ou menos aqui Mas Deve ter uns 20 quilos de farinha aqui Aí Isso aqui Agora Quem sabe o que é isso aqui Parece uma melancia Mais de um Quase um palmo Isso aqui é o cachixe Né, bo É Cachixe Veio direto de capim grosso Essas coisas Aqui é só o básico O que tinha mais aqui E a Verônica já comeu tudo O que Tinha umas caixas de carneiro A caixa de carneiro ainda tem ainda Não tá mostrando aqui Não tá mostrando aqui Olha E E E aqui A Verônica fez um Mais uma reforminha aqui Não sei se vocês lembram que O piso aqui Era só metade Na garagem Né Agora o piso veio pra cá Estendeu mais o piso Tá faltando rejuntar E fazer retocar as tintas Né Olha lá Como é que tá É o Espaço Verônica Calado Vai lá no Instagram Comente lá Que você viu pelo canal Do Zé Pedebrek Olha as coisinhas dela aí Beleza E aí ó E ele olhando pra dentro Ele trouxe aqui mais De uns 4 litros de mel Mel da abelha Já saiu Direto de Capim Grosso Esse não Não empedra não Arnaldo Mel de que é mesmo? De que é Da italiana A abelha italiana Beleza Então esse foi um vídeo Curtiu Eu vou mostrar um A rua aqui pra vocês Aqui Ó Aqui é a minha rua A muvuca na minha rua Aqui de noite Vou botar de ré Porque não passa dois Não passa dois ônibus aqui E ali tá o carrinho Do Zé Pedebrek A berenha no passado A belai só A muvuca E ali tá o carrinho